Você vai saber agora de um caso de uma moça que aplicou um golpe nesta senhora. A moça chegou na residência pedindo um emprego, a senhora de imediato aceitou ali as condições e empregou a moça na casa. Ela passou em média de 15 dias, 16 dias na residência trabalhando, mas logo em seguida ela aproveitou de uma situação que estava só na residência, foi embora e levou vários pertences aqui desta senhora que está na delegacia para denunciar o caso, não quer se identificar, mas vai falar com a nossa equipe de reportagens. A senhora deu emprego para essa jovem, mesmo assim ela ainda furtou a sua residência, como foi isso? Foi, ela apareceu pedindo trabalho, que ela estava desesperada porque não tinha onde ela ficar, onde ela estava no momento não estava se dando, então ela queria procurar outra casa melhor e tudo, eu disse, mas como é que tu veio certo comigo? Ela disse, não, porque outro dia a senhora botou um anúncio na rádio que queria, estava precisando para trabalhar, eu digo, mas era lá no meu trabalho, lá no lanche, então como eu já tenho, não estou precisando. Ela disse, mas serve em casa de família, se ela não quer que eu fique aqui, eu disse, olha, eu não estou precisando no momento, só eu, meu esposo, não preciso de empregada aqui em casa não, no momento não estou e eu também não estou com condições de pagar uma pessoa. Ela disse, não, eu quero que a senhora me dê um agasalho porque a senhora estava vendo, eu disse, olha, aí eu comecei a explicar, né, como é as minhas condições, as minhas regras, tudo e não está. Aí eu disse, olha, é assim, assim, se você pensa e você me avisa, aí se der eu boto você em casa. Ela foi embora, quando foi no outro dia de manhã, cedo, bateu na porta de casa no dia, ela estava clareando, ela bateu lá na porta. Aí o meu esposo foi ver a ela, aí ele disse, olha, né, vem ver aqui que a moça está aqui com as coisas dela tudo. Peguei, fui abrir o portão e disse, menina, que uma são a essa, tu não ficou para ir pensar, para ver? Ela disse, não, mas porque a mulher me botou lá da casa, não quer que eu fique lá e eu vim para cá com a senhora. Peguei, mandei entrar e mandei ficar em casa, né, e aí eu conversei com ela, tudo e não ficou. E aí eu fui ganhando confiança, né, e aí quando foi agora, esse final de semana, ela não foi para a colônia sem minha ordem, quando ela chegou na terça-feira de manhã, eu fui chamar a atenção, porque ela não tinha me obedecido, que ela tinha aceito a minha ordem, então que não se repetisse mais. Tá, e não demonstrou que ela estava com raiva nem nada. Quando foi a noite, eu saí para o meu trabalho e quando eu cheguei ao lugar mais limpo, tinha ido embora e levou minhas coisas, um bocado de miudeza, peça de roupa, um monte de miudeza, limpou mesmo. Aí levou bolsa, sandália, tudo. Então eu vim fazer aqui, eu já entrei em contato com a irmã dela. A irmã dela ficou de falar com os pais dela e ficaram de me ajudar, né, para ver se recupera minhas coisas. Porque, tipo assim, já é usado, mas é meu. Ela levou, eu não dei para ela. E aí, como eu disse, agora eu estava conversando com o escrivão, se ela não fica, eu não fico, mas também ela não fica. E eu quero que ela devolva minhas coisas. E fazer um apelo, que vocês fiquem atentos, porque se ela fez isso comigo, ela pode fazer qualquer outra pessoa, batendo nas portas, se lamentando, se lamentando, a pessoa dá agasalho para ela e no fim ela vai fazer isso. Qual é o nome dessa pessoa? É Thaís, o nome dela é Thaís. Como é as características delas? Ela é alta, alta, morena, assim, da minha cor. Escura mais um pouco, cabelo comprido, preto, pretinho. Em média de quantos anos? Olha, ela me disse que ela vai fazer 18 anos, agora dia 25 de maio. É nova ainda. É nova, é de menor ainda. Só que ela mente muito, né, porque eu já estava conversando com a irmã dela, a irmã dela me falou umas coisas e ela me dizia outra, ela me dizia que ela não tinha apoio dos pais, que os pais abandonaram ela e é mentira, que a irmã dela me disse que os velhos rachamaram ela um monte de vezes para ela voltar lá para casa, lá para a camp, lá para São Felipe. E ela disse que não quer. Então a senhora tentou ajudar a Thaís e ela acabou lhe dando um golpe, né? Foi. E eu fiz mais isso, porque como a irmã dela trabalhou comigo um bom tempo, foi uma moça direita, eu também me baseei nisso, né, ser a irmã dela, né, e coisa de ser dela também, ela deve também querer um apoio. Peguei e também fiz isso, mas por causa disso. A senhora não sabe o paradeiro dela, a família também não sabe? Não, a irmã dela me disse até ontem que não sabe, não tem nem rumo. Ela tinha mandado um áudio para a irmã dela, dizendo que ela ia para Santarém. E a irmã dela já entrou em contato com a outra irmã dela que mora em Santarém, disse que para ela, ela não apareceu. E lá no São Felipe também, ela não apareceu na casa dos pais. Ela ainda deixou um bilhete para a senhora? Deixou um bilhete lá atrás, lá na mesa, lá dizendo que estava indo embora, me agradecendo pelo que eu tinha feito com ela e tudinho, mas que não podia me dizer para onde é que ela ia. E aí quando eu entrei, que eu fui lá para dentro da casa, a casa toda revirada. Foi assim que tinha entrado mesmo ladrão dentro de casa. Tá aí, a situação chega agora ao conhecimento da Delegacia de Polícia Civil aqui do município de Monte Alegre, para que as providências sejam tomadas. Uma jovem ainda, segundo ela, tem 18 anos de idade, e ela procurou emprego na casa desta senhora e acabou, olha, passando 15, 16 dias, depois levou os pertences da senhora e ainda deixou um bilhete, agradecendo a senhora pela oportunidade do trabalho. Cara de pau, agora o caso já chega na Delegacia de Polícia Civil, para que essa moça, essa jovem, seja encontrada. Obrigada. Obrigada. Obrigada.